É a hora da decisão, já temos o resultado. Terça-feira, dia nacional do tombo. Vocês fazem de tudo para que prevaleça sempre o melhor de vocês. Isso é um esforço muito válido, muito legal. Vocês são personagens todos incríveis. A gente está apaixonado por esse elenco de verdade. E de uma forma ou de outra, a gente perde hoje um personagem rico. Alguém que a gente passou um ano selecionando. Quem sai hoje? É a Mara. A Mara vai voltar em Vezinho, vai voltar para o Brasil. Primeiro de tudo, serviço público. Não vá ao paredão, cara. Aconteça o que acontecer, não vá ao paredão. Evite o paredão ao máximo, não vá ao paredão. O paredão sempre tira vocês do rumo, não tem jeito. Vocês sempre saem do que vocês estavam fazendo, vocês derrapam. E aí, cara, mesmo fazendo um malabarismo emocional aí, tô feliz, tô triste, vou atacar, não vou atacar. Mesmo fazendo isso, mesmo se embananando, fazendo um monte de bobagem. Aqui fora, às vezes a gente olha e fala, pelo menos, cara, foi genuíno, sabe? Quem quer dar o resultado desse paredão polarizado então? Diego, quer? Acho que o Mahmood sai. Mahmood! Pode continuar sentado. Jaqueline, você tá eliminada hoje. O quê? Oi? Como? Ela foi eliminada. Primeiro de tudo, esclarecer a definição de planta, que foi a dúvida de ontem. Planta, pra nós, que assistimos um reality show, o Diego tinha razão. Planta é a pessoa que passa despercebida, é a pessoa que não joga, o voto dela mal importa, ela não ganha nada na prova do líder, ela não ganha anjo, ela não ganha a prova da comida, ela passa tão despercebida que a hora que você vê ela tá em terceiro lugar e ela termina o programa bem, sabe assim? A pessoa que vai sair hoje vai fazer muita falta pro game. O jogo vai ter que se redesenhar depois da decisão do público. E quem sai hoje é você, Ana Paula. A gente que tava ouvindo vocês, essa semana toda aí, você quer viver uma semana de paz, Marmute? Você falou, só queria ter uma semana de paz. Eu queria, olha, eu achei que essa seria a semana de paz, e eu fui de novo pro paredão. O que que você fez pra ter uma semana de paz, da sua parte? Nada. Então o que fica de lição hoje aqui pra nós, que é muito importante do jogo, é não quer ir pro paredão, faz alguma coisa pra não ir pro paredão. E quando você escolher defender alguém como a Nayara fez, não se esquece de defender você mesmo, porque senão você se coloca numa posição super complicada. A gente queria ter visto mais de você, Nayara. Você tá eliminada hoje. Nós somos todos nós, incoerentes, confusos, por natureza mesmo. Não é, não tô falando isso aí, todo mundo tem telhado de vidro, varia só o tamanho, mas todo mundo tem. A gente, naturalmente, fala uma coisa, vai lá e faz outra. Então quando vocês falam uma coisa e fazem outra, a gente vê. Vocês aí dentro, infelizmente, vocês não têm o direito de brigar com a imagem, vocês não conseguem, porque a imagem é nossa. Ela pertence a quem tá aqui fora, ela pertence ao público. O eliminado de hoje é o Lucas. Quando a gente fala pra vocês que é um jogo de comprometimento e a gente repete isso como um mantra, e eu vejo que vocês falam isso aí também algumas vezes, o jogo de comprometimento significa comprometer também quem você gosta. Não tem outra alternativa. É impossível chegar no fim do jogo com todas as peças, é impossível chegar no fim do jogo com todo mundo que você ama, a gente vai perdendo gente, como foi no bloco passado. O que a gente tem que se perguntar agora é assim, o público, porque esse paredão é de veteranos, até quando ele vai mandar vocês de volta pra casa? Fala, tá bom, toma mais uma chance aí, vai lá, vai. Mas se eu voltar no meu governo, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí volta e paredão semana seguinte. Quem sai do jogo hoje é você, Mahmoudi. Obrigado, gente, foi um prazer conhecê-los. Quando você tem um comportamento aí dentro, você é imediatamente julgado pelos seus companheiros e companheiras de casa, certo? Dificilmente eles chegam à mesma conclusão. Essa é a grande dúvida do jogo. Será que eu sou herói? Será que eu sou vilão? Será que eu tô fazendo isso certo? Própria Gleice. Pô, fiquei lá assistindo tudo, mas... Será que é isso mesmo? Será que eu esqueci de alguma coisa? Ao se sentir ameaçado aí ou ameaçada, vocês criam teorias e vocês começam a enxergar coisas. Quando a gente tá sozinho em casa e a gente tem medo, a Jéssica sabe disso, porque ela disse que ela tem medo de espírito, mas um vulto, uma sombra, já vira uma assombração pra gente. E quem sai hoje do jogo é a Patrícia. Eu não vou gritar agora. Dá um beijo pro meu pai e na minha mãe. Destruíram o meu sonho. Mas você encontra quem endrói o sonho dos... Quem cava a bola pros outros e cai, destrói os corações. Meu coração tá do jeito que eu entrei. Feliz, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Graças a Deus, Patrícia. Pela oportunidade que eu tive e meu sonho foi destruído, mas eu tenho muito mais lá fora. Mas ela olhou pra mim e falou isso. Meu amor. O BBB não tem Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele só tem um vencedor no final. O protagonismo é importantíssimo. Quem não está protagonizando nada, vai embora. Eu, se fosse vocês, eu ficaria muito mais preocupado de não ter recebido placa ou ter recebido pouca do que ter recebido muita. Eu prefiro receber um monte de placa no jogo da discórdia do que não receber nenhuma. É melhor. Olhando as estatísticas, a chance de você ganhar quando você está protagonizando é maior. Então, a cada rodada, o BB embaralha, dá as cartas. Às vezes a mão é boa, às vezes ela é muito ruim. Às vezes é difícil sair de uma enrascada. Diego, você está eliminado hoje. Valeu. Valeu, galera. Tudo o que vocês fazem aí é uma propaganda de vocês mesmos, certo? Vocês montam uma armadura, vocês montam uma casquinha e vendem isso para a gente. Fala, ó, eu sou isso aqui. Mas, às vezes, coisas acontecem aí, porque isso é um jogo de impacto, né? Isso é um jogo de contato de almas. E é muito difícil chegar até o final sem balançar. Quando você monta o seu personagem, você fala, essa aqui é a minha armadura, eu sou esta pessoa no BBB18. Mas é muito difícil chegar até o final sem dar uma fraquejada. Mas ser vulnerável precisa de mais coragem ainda. Aceitar a vulnerabilidade. Assumir. Falar, tá, por trás da minha armadura tem outras coisas também. E a gente gostaria de ver essas coisas. Nunca esqueçam disso. Porque ali pode estar o melhor de vocês. Quem sai hoje é o Caruso. Beleza. Fui, galera. Boa sorte. Vamos que vamos. Vocês estão muito perto da final, todos vocês. Vocês estão muito perto de ganhar um milhão e meio. O Tubarão tá cercando a casa, né? Vocês já viram ele por aí? Já. E aí, cara, olhando tudo que vocês fizeram, é um voto ali, um sorriso errado, um aperto de mão, uma plaquinha num jogo da discórdia que você já nem lembra mais. Tudo isso aí é sangue na água. Tem sangue na água. E na hora que o Tubarão percebe que tem sangue na água, ele... Pau! Ele vai pra cima. Por mais que seja contra o instinto de vocês. Daqui pra frente, o Paredão não é da família Lima contra o Wagner e do Wagner contra a família Lima. É contra todos. Saíram todos como entraram os últimos nove. Sozinhos. Mara, Jaqueline, Ana Paula, Nayara, Lucas, Mahmoud, Patrícia, Diego, Caruso. E o jogo termina hoje... pro Wagner. Hum... Valeu. Valeu demais. Cara, o BBB é um dos jogos mais fascinantes do mundo. É o que eu sou nerd, hein? É o que eu gosto. Eu amo esse jogo. Como telespectador, há muito tempo, agora tenho a honra de estar aqui com vocês. E quando eu... o jovem Tiago Leifert assistia o programa lá atrás e ficava de madrugada vendo as festas, deixava de sair, às vezes eu escutava vocês falando assim, fulano tá jogando, esse cara tá jogando, num tom meio pejorativo, sabe? Eu pensava, qual o problema? Mas por que esse pessoal não gosta disso? É tão legal. É o game, faz parte. Depois que sair da portinha, acabou. Mas aí dentro, cara, é o game, certo? E esse jogo, ele é tão fascinante, ele é tão especial pelo seguinte, pensa aqui comigo, eu já conversei sobre isso também com vocês, falei com a Paula disso outro dia. Se vocês vencerem todas as provas do líder até o final, vocês chegam na final, certo? Direto. Vocês garantem a terceira colocação. Sim. Mas é só, a terceira colocação. Tudo, tudo tá sendo avaliado. O jogo é 24 horas, é o tempo inteiro. É isso aí. Viegas, vem pra cá. Vai por onde aqui? Por aqui. Entendi também. A gente vai só aqui, só pra dar tchau agora. Valeu. Um abraço, cara. Um abraço, cara. Um abraço, cara. Passaram por uma viagem longa de 29 horas, lembra? É verdade. Mandaram no reino por muito tempo, até que um dia a sorte virou, porque se a gente tem uma certeza sobre a sorte, é que um dia ela vira, é o normal dela. Qual foi o momento? Talvez, na segunda bolinha, ela ficou parada, a princesa abaixou demais a cabeça pra olhar, quando a princesa abaixa a cabeça, o que que acontece, Jéssica? A coroa cai. E aí o Breno venceu a prova. E ele fez o que vocês dois sabiam que ele ia fazer, ele fez o óbvio. Mas aí a sorte vira de novo, porque na hora da votação aberta, de tirar as carinhas, vocês tiveram a oportunidade não só de conversar um pouco antes, mas também de votar logo de cara, de até puxar a votação num voto aberto. Vocês tiveram a chance de se organizar, vocês sabiam o que vocês tinham de fazer, e vocês não fizeram. E aí a sorte não perdoa, porque quando a sorte aparece pra gente, a gente tem que estar preparado pra ela, a gente tem que saber o que fazer com ela. E aí eles tiveram de se separar no fim da história, e o jogo termina hoje. pra Jéssica. A história fica toda na mão de vocês e a gente fica assistindo. E se a gente for olhar a parte da disputa do game, vocês dois se enfrentaram várias vezes. em jogo da discórdia, depois um ganha o paredão, indica o outro, o Kaysar ganhou, indicou o Breno, o Breno ganhou, indicou o Kaysar, o Kaysar ganhou, indicou o Breno, o Breno ganhou, indicou o Kaysar. Vocês ficaram se indicando várias vezes, até que chegou nessa hora que tá no mano a mano. E aí o público tem que decidir qual história eles querem continuar vendo. Exato. São só mais três capítulos. Uma história termina hoje e a outra vai continuar. a história que termina hoje é a história do Breno. Noi, Chagão. Valeu. Fazer um decote. Noi, padrinho. Gente, eu tentei de tudo. Tentou? Tentei, eu falei, puxa, tenho uma ideia, vamos fazer a final com todo mundo. Ah, Thiago. Tentei, tentei. Eu fiz minha parte. Naquela prova de resistência interminável, eu falei, então faz o seguinte, dá a imunidade pra Ana Clara, pro Kaysar, a gente faz só mais um paredão e já vai pra final com quatro. É o respeito que vocês têm entre todos vocês, o quanto vocês quiseram chegar juntos a essa final. Verdade. Eu não vou eliminar, eu vou falar então quem vai pra final no final da nossa conversa. Ah, tá, legal, legal. Eu vou falar o nome de quem venceu esse paredão e não de quem vai sair pra me conhecer daqui a pouquinho. Tá. Quem tá na final é a família Lima. Parabéns. Desculpa, não. Não, não tem desculpa, não. Ai, que bom, tem medo. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Não, não tem medo. Não tem medo. E aí, meu Deus. Obrigado.